O sol nasceu, surgiu um novo dia Adorarei mais uma vez Por tudo que já foi e por tudo que está vindo Eu cantarei mesmo que a noite vem Bendirei ao Senhor de todo o coração Seu nome adorarei E com tudo, e com tudo que estou Cantarei Seu nome adorarei Essência, amor e misericórdia Grandioso e fiel Tu és Por Tua vontade eu quero Te doar Dez mil razões eu tenho pra cantar Bendirei ao Senhor de todo o coração Eu não me adorarei E por tudo, e por tudo que estou Cantarei Seu nome adorarei E quando não tiver mais força E se meu fim estiver por chegar Ainda Ainda assim eu irei Te adorar Por dez mil anos e por muito mais Bendirei ao Senhor de todo o coração Seu nome adorarei Seu nome adorarei E com tudo que estou Cantarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei